E aí galera, recentemente eu assisti o anime Parasites, ou Parasitas, seja lá como vocês queiram chamar o anime. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse anime e ao mesmo tempo eu vou falar sobre alguns acontecimentos importantes que rolaram nessa obra. É claro que o importante, já que vocês estão aqui nesse vídeo, é já deixarem seu comentário aqui falando se vocês já assistiram ou não assistiram esse anime. E ao mesmo tempo é muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final, porque o ato de você assistir até o final faz com que a retenção desse vídeo fique boa e o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo. Então não se esqueçam de assistir até o final esse vídeo. Vamos diretamente para o assunto principal desse vídeo. Aqui no anime Parasites nós acompanhamos o protagonista que se chama Shinichi. Um garoto que é um jovem adolescente que vive a sua vida juntamente com a sua mãe, seu pai, que são ótimos pais. E ele também tem uma amiga que se chama Satomi. Essa amiga dele, particularmente, aparenta ter um interesse amoroso por ele. Aprenda a gostar bastante dele. Só que em um certo dia, em um determinado momento, esse personagem, um protagonista, acaba se deparando com um parasita sem nome. Que ele fica completamente com medo assim que ele acaba avistando esse parasita. Parasita esse que acaba atacando ele e entrando na mão direita dele. O que deixa, é claro, o protagonista completamente assustado com aquela situação. Então, o protagonista dessa obra consegue se comunicar com esse parasita. Isso porque esse parasita estudou várias coisas no computador do protagonista. Fazendo assim, esse parasita ganhar diversos conhecimentos. O parasita é tão poderoso que ele consegue adquirir conhecimento sobre a vida humana. E muitas por conta dos seus poderes, eles conseguem absorver informações muito rápido. Mais rápido do que um ser humano até. Com isso, em um determinado momento, o protagonista acaba dando um nome para esse parasita que está na mão direita dele. Um nome que é, no caso, Miggy. E agora, o parasita que está no protagonista se chama Miggy. Mas em um determinado momento, depois de um tempo, o protagonista, Shinichi, acaba descobrindo que existem outros parasitas além daquele que está na mão direita dele. Parasitas esses que estão matando vários seres humanos. Porque chegou até passado no noticiário da televisão que um assassino, um serial killer, estava matando várias pessoas. Não um serial killer, mas que alguém estava assassinando várias pessoas aí nas localidades. Mas o próprio Shinichi acaba já sabendo, antes de todo mundo, o motivo e quem estava matando esses seres humanos. Como eu disse, os próprios parasitas que surgiram na humanidade, juntamente com Miggy, estavam matando outras pessoas ali. Várias pessoas inocentes. E os parasitas, visualmente, são muito estranhos e muito feios. Eles conseguem, literalmente, deixar o rosto deformado. E eles também têm algumas garras que são extremamente afiadas, a ponto dessas garras conseguirem partir uma pessoa no meio. No início, o protagonista Shinichi fica um pouco preocupado com tudo o que aconteceu com ele em relação ao parasita estar na mão direita dele. Mas depois ele acaba aperfeiçoando seus poderes. Poderes esses que são dados graças ao parasita que está no corpo dele. E ele acaba se defendendo de vários parasitas que estão ao redor dele, alguns que tentam matar ele. Principalmente uma em específico que acaba aparecendo na escola dele. Uma parasita que está no corpo de uma mulher. Isso porque ela acabou matando uma mulher para poder tomar o corpo dela. Essa parasita se chama Tamaia Hoyoko. E ela, como eu disse, se infiltrou na escola. Ela fez uma matrícula para poder se tornar a professora da escola onde o Shinichi estuda. Mas os parasitas conseguem sentir a presença de outros parasitas. E com isso, o próprio Shinichi consegue sentir a presença dessa parasita. E ele fica completamente escaldado, preocupado com a situação. Só que aí eles acabam tendo uma conversa. Onde ela explica algumas coisas até referente a ela estar grávida. Isso porque essa parasita acabou matando uma mulher que estava grávida. Com isso, ao essa parasita tomar o corpo dessa mulher, essa parasita também continuou grávida. Então, a qualquer momento, essa parasita vai acabar tendo um bebê. Aliás, tem um outro esposo dessa parasita que também foi um dos parasitas que acabou tomando o corpo também. Só que ele não é tão importante porque ele acaba sendo morto em determinado momento. E essa Tamaia Hoyoko acabou se tornando a professora da escola do Shinichi. Isso para poder vigiar o Shinichi. Porque ela sabia que ele havia se tornado um parasita. Que, no caso, um parasita acabou tomando o corpo dele. E ela pensava que esse parasita que assumiu o corpo do Shinichi, que no caso é a Migi. Assumiu o controle do cérebro dele, como a própria Tamaia Hoyoko fez com a vítima que ela acabou matando. Só que não é o caso, né? Porque o Shinichi continuou com a consciência dele ali completamente viva. E, além disso, a própria parasita Tamaia Hoyoko, ela é uma personagem que está em busca de conhecer a natureza humana. Ela tem curiosidade, quer ter o conhecimento sobre como funciona a natureza humana. É algo que é muito interessante e que é muito bem abordado aqui nesse anime. E é claro que eu não falei nesse vídeo, mas na altura do campeonato, isso deixa óbvio que a Tamaia Hoyoko, a parasita, é uma das vilãs principais desse anime. E ela realmente é. Aliás, tem um momento em específico que essa personagem acaba mandando, né? Ela acaba mandando um dos parasitas, que são dos capangas dela, que se chama Hideo, para poder invadir, né? Para poder, no caso, se infiltrar e fingir ser um aluno da escola. Isso para poder também vigiar o próprio Shinichi. Só que nessa ocasião acaba dando errado. Porque em um determinado momento, esse parasita que foi mandado para lá para vigiar o Shinichi, acaba se descontrolando e acaba causando a morte de várias pessoas e alunos, professores, e também guardas inocentes que estavam ali naquela escola. Fazendo assim, várias pessoas morrerem ali. Só que tem várias coisas que acontecem antes ali disso acontecer. E já que esse vídeo não é um resumo, eu não vou falar essas coisas que acontecem. Porque, cara, vou deixar evidente aqui que esse vídeo não é um resumo. Então, se alguma coisa ficar faltando nesse vídeo, é porque eu simplesmente fiz de propósito o roteiro construído dessa maneira para que algumas coisas faltem. Porque se o intuito desse vídeo fosse um resumo, cara, por ter 20 e poucos episódios, e esse anime tem 20 e poucos episódios, se não me engano 23, esse vídeo ia ter uma hora de duração. Então, deixando claro aqui, cara, que não é resumo. Então, se faltar alguma coisa, vamos lá assistir um anime. Se caso você está aqui vendo esses spoilers e você não liga para spoilers. Porque vai valer a pena. Vai lá, vai lá. Voltando ao assunto, o personagem acaba causando algumas vítimas, matando vários alunos e pessoas ali na escola. Mas, graças ao Shinichi, a amiga do Shinichi, que se chama Satomi, acaba sendo salva por ele. E outros amigos mais próximos do Shinichi acabam não morrendo. Mas, infelizmente, outras pessoas acabam sendo mortas, cara, de uma maneira muito grave, sanguinolenta, e é uma parada muito triste. Isso faz com que o protagonista Shinichi se sinta na obrigação de matar esse personagem, que é o próprio Hideo. Vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estão gostando, comentem aqui, estou gostando, e também deixem o like nesse vídeo, porque é muito importante. Então, se caso vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. E também, uma coisa que eu tenho para poder falar com vocês, é que anteriormente eu falei que esse vídeo não é de resumo. Então, se algumas coisas estiverem construídas de uma maneira fora de ordem, esse também é um motivo específico. Porque esse vídeo é mais para poder eu conversar com vocês sobre esse anime, porque esse vídeo é mais um vídeo contraído do que um vídeo de resumo. Mais um vídeo para poder eu falar a minha opinião de uma maneira mais aberta, assim, descontraída para vocês, sacou? Então, não se esqueçam de deixar o like, tá? É muito importante. Em um determinado momento em que o pai e a mãe do Shinichi acabam indo viajar, fazendo assim o próprio Shinichi ficar um tempo sozinho em casa. Só que nessa viagem, os pais do Shinichi acabam sendo atacados por um parasita que acaba, infelizmente, matando a mãe dele. E no momento que ela faz isso, ela volta para casa, reencontra o Shinichi. O Shinichi pensa que quem está ali é a mãe dele, só que ele percebe algo de errado, e a própria Mig percebe que a mãe dele foi assumida, foi tomada, no caso, por um parasita, que acaba matando o Shinichi. Só que antes dela matar o Shinichi, quando ela pensa, vai embora pensando que conseguiu matar o Shinichi, o próprio parasita Mig acaba conseguindo entrar no intestino do próprio Shinichi e consegue ressuscitar ele. E essa parasita Mig, esse parasita Mig fica tomando água, se alimentando por alguns filtros envolvendo até o próprio organismo do próprio Shinichi, para poder o Shinichi conseguir acordar e ressuscitar. Isso porque, cara, o Mig mesmo disse que ele não ressuscitou o Shinichi por pena, e sim porque se o Shinichi morresse, o próprio parasita Mig iria morrer também. Então, para poder salvar a vida dele, e talvez a vida do Shinichi, ele resolveu fazer isso, para poder salvar a própria vida, não principalmente para salvar a vida do Shinichi. E uma coisa interessante é que o próprio Shinichi, depois ele vai para essa cidade onde o pai do Shinichi está, porque o pai do Shinichi também acaba sendo afetado, mas o pai do Shinichi só se machuca, e ele vai visitar o pai dele. Lá ele conhece um personagem que também é um parasita, por incrível que pareça, só que esse personagem, ele é do bem, ele é tranquilo, igual o próprio Shinichi também é. E isso é muito interessante, porque ali a gente vê que existem várias outras pessoas que também são parasitas, cara. Só que depois disso, nesse local onde o Shinichi conhece esse outro garoto, que também tem um parasita no corpo, ele acaba reencontrando o parasita que matou a mãe dele. E ali eles entram em uma luta, né, o Shinichi contra esse parasita, e esse amigo do Shinichi que ele conheceu contra o parasita também. Quando o Shinichi está prestes a ser derrotado por esse parasita, o amigo dele, né, que é outro parasita, acaba matando esse parasita que matou a mãe do Shinichi, e que estava no corpo da mãe do Shinichi. Depois disso, depois que essa parasita Tamaia Huyoko está no corpo dessa outra mulher que está grávida, né, tem um... Mas a personagem Tamaia Huyoko, ela fica de fora por um tempo, e isso porque o protagonista Shinichi está envolvido em outras coisas. Até envolvendo uma nova amiga de escola dele, que nós acabamos descobrindo que ela é uma garota que consegue saber quem é parasita e quem é ser humano. É um ato e uma situação, uma história, né, um momento ali da trama muito interessante. A personagem é interessante, mesmo que ela seja um pouco chatinha no início, mas tudo é desenvolvido até que essa personagem morre tragicamente. É algo que eu não vou desenvolver muito aqui, não, porque, como eu disse, não é spoiler, mas foi um ato e uma situação que eu achei interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dela saber ou não quem é parasita. Mas voltando ao assunto, tem um determinado momento em que o Shinichi reencontra essa personagem que é a Tamaia Huyoko, só que é o momento em que essa personagem ela já teve bebê, né, o bebê já nasceu, aliás, o bebê já aparenta ter alguns meses de idade, né, de vida, no caso. E nesse momento, o governo está completamente ciente da existência dos parasitas. Isso porque eles acabaram descobrindo. E com isso também, ao mesmo tempo, tem algo muito interessante que envolve as pessoas conseguirem saber quem é parasita só de tirar um fio de cabelo de uma pessoa. Ao tirar o fio de cabelo de uma pessoa e a pessoa agir normalmente, essa pessoa não é parasita. Mas se uma pessoa tira o fio de cabelo de uma outra pessoa e essa pessoa é parasita, né, pessoa é parasita, aí, cara, aí já dá pra poder saber que algo de errado não está certo. Mas isso é algo muito interessante e quando eles descobrem que essa personagem que se chama Tamaia Ruyoko também é uma parasita, eles vão até ela, né, esse pessoal do governo, os policiais, vão até ela pra poder matar ela. E, ao mesmo tempo, quem está ali presente é o próprio Shinichi. É interessante esse momento porque a personagem Tamaia Ruyoko, ela fez muita merda, ela é uma vilã, ela é uma psicopata, mas ela também é uma parasita, sacou? E no início, quando ela tem um bebê dela, pelos parasitas não terem sentimento, e eu vou deixar isso claro, os parasitas, eles não têm sentimento como seres humanos, essa personagem, assim que ela tem esse bebê, ela trata muito mal esse bebê, cara, ela não trata muito bem esse filho dela, até porque ela nem considera como se essa criança fosse o filho dela. Só que, só que convivendo há bastante tempo com esse filho dela, ela acaba nutrindo um sentimento por ele, sacou? e isso faz com que, num momento em que os policiais estão atirando contra ela, atirando contra ela para poder matar ela, ela proteja o seu bebê, né? E quando ela protege, ela mesmo se mata, porque ela poderia simplesmente matar os policiais que estavam atirando nela e no bebê, mas ela simplesmente só protege o filho dela e se mata, no final das contas, deixando o filho dela vivo. Então, uma parada que deixa essa situação um pouco estendida, eu acho que é esse termo que pode ser usado, sobre se esse bebê, por ter nascido de uma mulher que tomou um corpo e essa mulher é parasita, se esse bebê vai adquirir os poderes de parasitas. Mas nada sobre isso é desenvolvido porque o anime acaba antes disso, né? Mas, nesse momento, especificamente, né? Também temos a trama entre o Shinichi e a própria amiga dele Satomi, que ao decorrer do anime vai sendo desenvolvida. E também outra coisa muito interessante envolvendo o próprio Shinichi, porque nós sabemos que ele foi tomado pelo parasita e os parasitas não têm sentimentos, como eu disse anteriormente. Isso faz com que, em determinado momento, o próprio protagonista acabe ficando isento de sentimento. Ele acaba perdendo o sentimento que ele tem, ele perde a humanidade, ele mata um cachorro e ele não sente pena do cachorro, cara. Ele caga para o cachorro, sabe? E mesmo sendo um animal, cara, pô, um ser humano que tem esse sentimento vai ficar com pena. Ele não. Tem uma cena que ele pega esse cachorro e joga no lixo. Mas, depois de um determinado momento, ele acaba se sentindo culpado com essa situação e ele mesmo fica se perguntando por que ele não está sentindo sentimento por ninguém e por que ele não está sentindo empatia por ninguém. Mas, depois de um determinado momento, isso muda e ele volta a ter empatia pelas pessoas. Depois dessa vilã Tamaia o Yoko morrer, nós somos apresentados a outro vilão. Vilão esse que se chama Goto, que é um parasita que depois nós descobrimos que tem vários parasitas em um corpo só. Fazendo assim, o governo ficar com mais medo ainda daquela situação e acabar contratando um criminoso. Criminoso esse que também tem o poder de saber quem é parasita e quem é ser humano. E esse criminoso fica no cargo, né, de interrogar várias pessoas. Porque se ele interrogar uma pessoa e ele descobrir que essa pessoa é parasita, essa pessoa vai ser automaticamente morta, né? Lembrando, essa pessoa vai ser esse parasita, tá? Esse parasita vai acabar sendo morto. Mas, se for uma pessoa, tá de boa. Até que enrola um momento de tensão ali onde ele vai interrogar o Shinichi. Mas, pelo poder do Shinichi já estar completamente evoluído, isso porque, literalmente, o parasita Ming entrou no intestino dele, isso faz com que o criminoso ali não consiga saber se o Shinichi é um parasita ou não. O que deixa o próprio Shinichi até aliviado com aquela ocasião. Mas, algo que é muito interessante aqui nesse anime é porque, no eterno momento, com esse desespero de saber quem é parasita, quem é humano, quem é parasita, quem é humano, várias pessoas inocentes acabam sendo mortas por os policiais que acabam achando que estão atirando em parasitas quando, na verdade, estão atirando e matando pessoas inocentes e que não são parasitas. E também tem aquela situação de nós que estamos assistindo ao anime ficamos pensativos sobre será que os parasitas são ou não culpados? Porque tem vários parasitas que fazem muita merda ali. A gente não pode passar pano. Está fazendo merda e não pode passar pano. Mas tem parasitas ali que só querem viver em sociedade. Eles não querem fazer mais nada. Viver e eles acabam sendo mortos. Mas, é claro, que ninguém vai adivinhar que existem parasitas e querem só viver normalmente. Várias pessoas morrem nessa operação que está rolando ali contra os parasitas. Inclusive, um próprio policial que é morto pelo aquele próprio criminoso que é o que é responsável por saber ou não quem é parasita e quem não é. Nessa ocasião, também, tem outro momento em que o próprio Shinichi acaba confrontando o próprio Goto onde ele descobre que o Goto... Aliás, ele já tinha confrontado antes. Ele já tinha confrontado em cenas anteriores. Eu tinha visto ele pela primeira vez em cenas anteriores. Mas, depois, no confronto quase final, ele acaba sendo derrotado pelo Goto. Derrotado, mas não morto pelo Goto. Isso porque o parasita Mig acaba se sacrificando para poder salvar o próprio Shinichi. O Shinichi, estando perdido em um local que não é a cidade dele, acaba conhecendo uma mulher, uma senhora que deixa ele ficar na casa dele por um tempo. Só que depois ele decide ter um confronto final contra o Goto e ali ele acaba descobrindo que o Mig está vivo e com isso ele acaba matando o próprio Goto por conta própria. Fazendo assim, depois de um tempo ele voltar para a cidade. Enquanto isso, aquele próprio criminoso está por aí. Ninguém sabe por onde ele está. Mas ali a gente descobre que depois o Mig pela segunda vez se sacrificou para poder salvar o Shinichi. Mas, pelo que parece, ele não está totalmente morto. o Parasita Mig que estava na mão direita do Shinichi não estava completamente morto. E antes disso, pelo Goto ser um parasita que tem vários parasitas no corpo dele, ele tem um visual que é completamente monstruoso. Não amedrontador, mas se eu estivesse naquele mundo eu ia ficar com muito medo. É muito bizarro. É bizarro o visual dele. É bizarro mesmo. Mas, assim que o Shinichi volta para a cidade, ele reencontra a sua amiga Satomi que agora não é ter uma amiga assim porque eles tiveram uma relação ali mais íntima, se é que vocês me entendem. Então, eles se estabeleceram em uma relação amorosa, sendo namorados, sendo um casal, se tornando um casal. Algo que eu achei muito legal porque eles eram pessoas que realmente combinavam. Só que, nada de bom dura para sempre. E aquele criminoso lá que eu falei com vocês que sabe quem é parasita e quem não é, acaba se reencontrando com o Shinichi se o Rei Tio Maduro da sua Shinichi era parasita ou não. E ele acaba fazendo a personagem Satomi de refém. Fazendo assim, ele ameaçar matar ela se o Shinichi não confessar para ele que ele é um parasita. E isso faz com que o Shinichi tenha que confessar isso na frente da própria Satomi. E ele, com isso, joga a Satomi de cima ali do prédio, mas o Shinichi consegue salvar ela a tempo e ele dá uma porrada imensa no criminoso a ponto de matar. E pareceu que ele realmente matou o criminoso, mas ele, com a ajuda da Mig, que aparentemente ainda estava viva, conseguiu colocar a mão na frente assim, se erguer assim na frente para poder conseguir salvar a Satomi de cair de cima do prédio. E ali, o anime acaba. Parasite ou Parasita, como eu disse, seja lá como vocês queiram chamar esse anime, foi um dos melhores animes que eu já assisti em toda a minha vida. Eu não sei a opinião de vocês sobre esse anime, mas eu gostei bastante. É claro, Parasita não é um anime perfeito, porque ele tem várias coisas que, cara, não foram tão desenvolvidas aqui no anime. Teve até um amigo meu que falou para mim que a questão de onde os parasitas vieram é uma questão que não é desenvolvida, ninguém sabe de onde eles vêm. Mas tudo indica que eles são literalmente alienígenas, sabe? Então a gente pode supor que eles vieram do espaço, né? A gente pode trazer essa suposição aqui. Mas algo que eu acho mais importante do que a própria origem deles e de onde eles vieram, né? Cara, é a questão daquelas pessoas que sabem quem é parasita e quem não é. Isso no anime, eu não sei se vocês perceberam, mas isso no anime, vocês podem até me corrigir aqui nos comentários, cara, eu não vi sendo desenvolvido. A questão de um ser humano saber quem é parasita e quem é humano é algo que ficou subentendido ali, é algo que ficou sobrando, ninguém sabe o porquê, sabe? É só uma parada que foi usada, foi jogada ali e ninguém sabe. Pode ser que no mangá isso tenha sido um pouco mais desenvolvido, isso porque Parasites é baseado em um mangá. Mas aqui no anime ficou uma parada muito jogada, sabe? É uma parada que, ah, beleza, joguei aí e agora só aceite, porque pessoas conseguem saber quem é parasita e quem não é, algumas pessoas. Então é uma parada que ficou muito jogada e que eu achei que precisava de mais explicação, algo que não rolou ali, sabe? Poderia ter sido muito mais desenvolvido. Nesse anime, cara, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudades desse anime. Aliás, Parasites poderia até ter uma segunda temporada, porque, cara, coisas para poder desenvolver ali tem, tem muita mais coisa para acontecer. O final, ele é um final legal, sabe? Fechadinho, mas ele não parece ser um final, porque parece que falta alguma coisa acontecer ali, eu não estou nem zoando, pode ser que seja só uma percepção minha. Mas, eu gostei bastante de Parasites, é um anime que vale muito a pena vocês assistirem, eu achei muito legal, personagens legais, personagem principal legal, personagens quadruvãs muito legais, e uma história que tem início, meio e fim. E é isso, cara, eu gostei bastante. Mas, deixem suas opiniões aqui sobre esse anime e também sobre esse vídeo. Gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, porque isso é muito importante e ajuda muito no engajamento do canal. Cara, deixem o like, porque esse vídeo ele vai ficar com vinte e poucos minutos, então é muito importante vocês deixarem o likezinho aqui, porque me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui! Tchau,